O brasileiro já viu esse filme. Ruas vazias, lojas e restaurantes fechados, cadáveres empilhados nas calçadas. Coronavírus? Não. Gripe espanhola. A pandemia que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro há pouco mais de 100 anos. Em 1918, a Primeira Grande Guerra Mundial estava acabando, deixando um saldo de mais de 5 milhões de mortos. Mas algo muito pior estava a caminho. A gripe espanhola, na verdade, não nasce na Espanha. Os primeiros casos surgem em alojamentos militares nos Estados Unidos e numa base inglesa na França. Mas como a imprensa dos países em guerra estava sob censura, a notícia da pandemia começa a aparecer mesmo nos jornais da Espanha, que não participava da guerra. A gripe, causada pelo vírus influenza A H1N1, se alastra rapidamente pelo mundo e em setembro de 1918 chega ao Brasil a bordo do navio inglês Demerara. Mas é claro que existem teorias da conspiração que dizem o contrário. Foram os alemães que engarrafaram o vírus e jogaram nas praias brasileiras. De uma hora para a outra, milhares de pessoas infectadas começam a morrer. Carlos Seidel, uma espécie de ministro da saúde daquela época, não dá muita bola e diz que a espanhola é apenas uma gripezinha de caráter benigno. Ele não decreta quarentena e ainda propõe censurar a imprensa brasileira, que leva pânico à população. Mas são justamente os jornais que revelam o que está acontecendo aqui e no resto do mundo. Para vencer a pandemia, o remédio conhecido é isolamento e internação hospitalar. Como não há hospitais públicos no Brasil, o desespero é geral. As pessoas procuram as delegacias e as farmácias em busca de orientação. Vende-se de tudo. Água tônica de quinino, elixir milagroso, sabonete. Quem não tem dinheiro, faz uma mistura de cachaça, mel e limão, que passa a ser conhecida como caipirinha. Até automóvel é anunciado como forma de evitar a gripe, fugindo das aglomerações dos transportes públicos. Mas nada disso adianta. Em apenas um dia, a cidade do Rio de Janeiro contabiliza 920 mortos. Faltam coveiros e os corpos apodrecem nas ruas. Por isso mesmo, a polícia tira à força pessoas de dentro de casa para ajudarem nos enterros, que eram feitos sem velório e muitas vezes em plena madrugada. Pressionado, o governo coloca o renomado cientista Carlos Chagas, que havia trabalhado com Oswaldo Cruz, no Comando da Saúde Pública. Ele cria cinco hospitais improvisados e mais de 20 postos de atendimento. Distribui cartilhas e panfletos com recomendações de higiene e isolamento. Lave as mãos constantemente. Se da gripe, quer livrar-se. Arranje um jeito e disfarce. Evite o aperto de mão. Mas, se vexado consente, lave as mãos frequentemente com bastante água e sabão. Aos poucos, as medidas começam a dar certo. E tudo passa. Inclusive, a crise na educação. Já que os estudantes, que haviam perdido dois meses de aulas, passam de ano automaticamente. Rodrigues Alves, o recém-eleito presidente da República, é mais uma vítima da gripe, que mata cerca de 35 mil brasileiros. Só então, a saúde pública começa a ser levada a sério no Brasil, o que levaria à criação de um ministério, em 1930. Como diria o pensador Edmund Burke, O povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.